Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória e aleluia. Bora, quem dá mais? Bora, saindo. Vamos embora, valendo. Tudo. Vamos pra frente e pra cima. Vamos lá, acima. Bora carregando o vaso. Estamos de saída agora, arrumando a carruagem do rei, pra poder... ... 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 Gente, com Deus na direção, estamos indo pra rua pra vender os nossos asos, pra nossa campanha as asas de bênção, não é, Meide? Com certeza. Não é, meu amor? Vamos orar. Vamos orar. Agora, o pastor, eu tenho lá, eu tenho vocês, eu vou pra cá. Rapaz, eu não tô com essa. Eu tô com esse dente no bloco. Hoje que é esse, é? Essa carro aqui, vamos orar aqui, dá de uma voz com jovem. Vamos orar aqui. Vamos orar aqui. É que na mão de neve, rapaz. Santo Deus e o Pai, exerentor de ouro do Senhor, graças a ti, redemos por esse dia do Senhor nos concedeu. Pela luz que nos ilumina, pelo Espírito Santo, pela companhia. Estamos saindo agora, Senhor, para este trabalho e cremos que o Senhor está na direção. Continua conosco, vai a nossa frente, Pai. Amém. 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 Então gente, agora são meio dia e meio Nós estamos encerrando Pensávamos que ia fazer umas 5 quadras Mas a gente só conseguiu fazer 2 quadras Mas foi show de bola Fizemos muitos contatos excelentes Fizemos o pré-venda Então vendemos bastante vaso Estamos voltando com essa quantidade Mas felizes Foi muito compensador Menina, o que a gente vai fazer daqui para frente? Maravilhoso, para frente e para cima Vágio Pronto, então vamos no próximo Amanhã depois a gente volta de novo E toca para frente Beijo Olá gente linda Boa tarde, boa noite, bom dia Essa hora para a gente estar aqui é boa tarde Mas a gente não almoçou ainda Nós estamos aqui para encerrar o vídeo de hoje Afirmando para vocês que a nossa campanha foi show de bola Benção, benção Quem gostou diga amém Amém Então gente, a gente foi para a rua Pegamos um soco de rachar Gostou desse? Gostei A gente ficou bronzeada Olha aí É que está parecendo um tomate Então gente, a gente quer agradecer sinceramente E está certo? Todas as pessoas que compartilharam, que participaram, que ajudaram Nós vendemos das nove da manhã até o meio dia, vendemos 30 vasos E desses 30 vasos fizemos 17 contatos Isso aqui é uma espécie de relatório Então nós arrecadamos recursos Porque o recurso que a gente iniciou o trabalho Foi para, só deu para fazer 110 vasos Porque a gente não tem recurso Então a gente está vendendo Para poder fazer de novo E fazer de novo Está certo? Mas o bom de hoje É que a gente conseguiu recurso Arrecadar recurso para fazer mais 100 vasos Como a gente já tem 50 Então a gente está aí com A gente já está considerando assim Que a gente está com Um, como é que a gente chama? Um estoque De 150, tá gente? Então já aumentamos 50 vasos a mais E está assim arrebentando Não esqueça de curtir o canal Deixar o seu like Compartilhar o vídeo E partir para cima Porque para nós é Para nós é Para a frente e para cima É uma e meia da tarde Está todo mundo morrendo de sono E a gente está a cerveça Essas mulheres animais E para a frente Show de bola, gente Obrigado Um beijo para a sua Até a próxima Tchau Tchau Ai, que fome Ai, não Eu estou com sono E porra O vento sacode Levanta a poeira Tchau 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 Tchau